COMPASSO COLAB INNOVATION FESTIVAL ELAN Olá pra você que se liga aqui no COLAB INNOVATION ESPECIAL FESTIVAL ELAN FEATURING POWERED ou em junção FEATURING POWERED Eu adorei isso É nada, hoje é um COLAB com o papo de amigos do Amigos do Mercado Então tem muita coisa aqui nesse podcast Então muito obrigado por acompanhar a gente aí nos canais Amigos E é um prazer estar aqui apresentando essa edição Mais prazer ainda porque eu tenho uma responsabilidade tripla aqui Segundo, primeiro porque ela manda muito bem Segundo porque ela é minha chefe E terceiro porque ela casou comigo, ela deu dessa loucura Então a gente vai dividir hoje aqui a nossa convidada Estou falando de Raquel Zorz, olá Raquel Zorz Olá Alexandre Lupe, que prazer estar aqui com você depois de tudo isso Nunca discutiu, tá? Tá bom Mas ó, muito mais responsa sou eu estar aqui dividindo com você Porque o cara tem 26 anos só de rádio E também com a Jana Martins Não, mas ela é a nossa estrela Oi gente, tudo bem? Boa A Jana é diretora de operações do Publicitários Negros É sucesso Vamos falar rapidinho sobre o Publicitários Negros Porque a gente quer conhecer, você tem um rolê bem grandão Aí apesar da pouca idade Nossa gente, tentando resumir aí 10 anos 5 minutos Vamos falar um pouco sobre o Publicitários Negros pra gente Gente, primeiro eu vou falar como o PN chegou na minha vida Eu comecei na Publicitários um pouquinho mais tarde Do que muitos profissionais Eu comecei, me formei em administração Depois eu falei, hum, isso não me... Não é aí, hein? Acho que eu quero uma coisinha Eu preciso ficar um pouquinho mais louca Preciso perder um pouco mais de cabelo Ah, isso, ficar cabelo branco Foi cursar a Publicitários Você quer sofrer Aí você falou... Ah, eu vou deixar uma pessoa criativa Eu não vou na Publicitários Só que por incrível que pareça Acho que eu me encontrei muito na Publicitários A Publicidade reuniu muitas das coisas que eu gosto de fazer E quando eu entrei... Eu entrei no mercado com 26 anos E aí se você pegar uma régua A galera geralmente entra com seus 18, 19, 21 E quando 26 eu tava lá sendo estagiária Aí todo mundo, 26 estagiária Eu falei, é gente, 26 estagiária, normal E aí por um contato com a minha coordenadora Eu ingressei no grupo do PN Que é o que a gente chama de grupão Só pra reforçar PN, Publicitários Negros É que a gente já é íntimos É que nem o Jornal Nacional Já tá ele E aí eu entrei E aí quando eu entrei no PN Há uns... Quatro anos atrás Fala muito o número que a gente fica... Um pouco confusa E não, a gente entrega a idade Um pouco confusa Quando eu entrei, quando eu ingressei no PN Você via os profissionais falando Sobre dificuldades do mercado para profissionais pretos Sobre a questão de criatividade Sobre como a publicidade vinha se transformando aos poucos E causou muito com o que eu vivia no momento Porque eu cursei na Zumbi dos Palmares Que era uma faculdade que, apesar de tratar a publicidade Ela era muito voltada também pra comunidade preta E aí a gente começou a trazer muito disso Então, quando eu comecei a ver Os primeiros highlights de informações de pessoas pretas Foi no PN E aí você começa a fazer os seus primeiros A cabeça começa a borbulhar Se questionar muita coisa do mercado em si Questionar muita coisa da publicidade também E aí, no ano retrasado, em 2020 O Aquiles, que era o nosso presidente atual Me convidou pra ser diretora de comunicação A gente tinha a missão de tornar as redes sociais do PN Muito mais frequentes E depois de um tempo, quem eu assumi foi a Luna E aí ela me trouxe como diretora de operações Porque identificou que eu era uma pessoa que, tipo Olha, você é ótima pra fazer isso, vamos fazer Então eu assumo projetos, operações Eu também tenho esse nome, é confuso, é muito pesado esse nome de diretoria de operações Porque a gente carrega uma certa responsabilidade de orquestrar a coisa Mas a gente entende que o nosso trabalho não seria nada se a gente não tivesse gente comprometida A gente já afim de fazer acontecer no nosso respaldo Então eu tenho o hub de operações E tenho mais três hubs que ficam trabalhando em par com a gente Pra que as coisas no PN possam acontecer Então a gente tem o desenvolvimento de perfil e carreira A gente tem o comunicação A gente tem a galera de PR, que é responsável por trazer as informações do PN para os outros canais Então a galera faz tudo muito acontecer E eu só vou ali junto com eles Olha, vamos orquestrar dessa forma, organizar dessa forma Vamos pra lá Hoje, Ana, quantas... A gente pode já falar um pouquinho como começou o Publicitários Negros? Gente, como começou o Publicitários Negros? Contando um pouquinho da história, né? Pelo que eu entendi assim O Aquiles tinha muito essa necessidade de reunir profissionais E entender muito, ter essa troca De como as coisas aconteciam para profissionais pretos Então ele começou a reunir grandes... Nomes que já eram voluptosos na publicidade E aí começaram a vir outras pessoas, outras pessoas E a gente se tornou um grupo hoje de... Sei lá, acho que mais de... Vou chutar muito alto aí Acho que a gente tem mais de 10 mil pessoas Espalhadas por todo o território brasileiro Ah, que show! Porque a gente tem o PN em São Paulo Tem o Eixo São Paulo-Rio Tem Rio, tem Nordeste, tem um monte de coisa E o que é mais... É, o Publicitário é no Brasil inteiro A gente faz pelo olhar regional Né? Do Amigos do Portado Sim, é uma... E são grandes, grandes profissionais Cada um na sua região Com sua regionalidade também, né? O Eixo Rio-São Paulo sendo... Não existe só o Eixo Rio-São Paulo E só complementando A gente quebrou muito essa questão do Eixo Rio-São Paulo A gente começa... A nossa necessidade foi desvendar mesmo Onde estavam os outros publicitários, né? E trazer eles pra gente Então, hoje, além de você ter o grupão Você tem... A gente dividiu mais por departamentos, né? Do que por outra coisa Então, a gente tem a galera do Criativo Que reúne o Brasil inteiro A gente tem a galera de Planejamento O Red É muito interessante A maestra tem trabalho aí, hein? Mas a minha sorte é que eu conto com um time incrível, gente Que ajuda a orquestrar tudo isso E eu não sei como que a coisa funcionaria Porque eu assumi recentemente Assumi em dezembro a parte de operações Então, se não fosse nesses sete meses Se não fosse o compromisso de muita gente Pra fazer as coisas acontecerem Acho que operações não seria nada Inclusive a nossa última iniciativa Que eu preciso contar Que é o nosso último orgulho Que foi o PN em Cânes, né? Que a gente... Sim! Arrasou! Que nós conseguimos levar Três novos jovens publicitários Pra curtir o sete dias Curtir não, né? Curtir muito entre as coisas Mas aprender muito Com o maior festival de criatividade Que é o... Mas me dá o perfil É muito importante a gente dar o perfil Desses três jovens Que vocês levaram Que a... E como eles... E como foram escolhidos Porque assim, a... Eu acho que a glória toda, né? A beleza dessa... Dessa iniciativa de vocês É justamente... Por isso que eu puxei Pra você falar sobre o perfil E a Carol complementou aí Conta... Conta... O GNC Como é que chegou essa galera Foi parar em Cânes Você viu que ela falou em francês? É... De onde vieram? Para onde vão? Do que se alimentam? Do que se alimentam? Hoje Então, nós estávamos Tudo contando um pouquinho Da história, né? A nossa presidente Ela identificou A ausência De profissionais pretos Dentro do Festival de Cânes No geral Assim, independente Da faixa etária E ela tornou isso Como uma missão Dentro do... Das várias missões Que a Luna Tem com a gente Mas ela tornou isso Como uma missão De cada vez mais Poder permitir Que profissionais Tenham acesso A esse tipo De festival A esse tipo De iniciativa Que às vezes Parece tão longe E aí Nós pensamos Como que A gente podia Fazer isso acontecer Então, resumindo um pouquinho O que a gente queria Dessas pessoas Que fossem pessoas Criativas Pessoas que realmente Tivessem O compromisso De pegar Tudo aquilo Que elas aprenderam Durante os sete dias Que elas permaneceram lá E trouxessem Para fazer A diferença No mercado E realmente O que a gente Pegou de depoimento Pós É que Os profissionais Que eles eram Quando eles entraram Naquele avião Não são mais os mesmos Quando eles retornaram Para o Brasil Nada como a experiência Gente, nada Eles falaram Que foram incríveis As pessoas Com quem eles trocaram As informações O conhecimento Que eles absorveram As informações Porque tudo ali Em torno de criatividade De inovação De tudo A gente tem participado Com o Colab Innovation De vários Vários Festivais E eventos De inovação Comunicação Economia criativa E a gente sempre fala Que cada um deles É uma baita experiência É um trabalho De meses Que a gente Vai acumulando De experiência Em cada um deles E muita informação Cabeção Fica gordo Gente, compra uma cota Nossa Publicitários pretos De Colab Innovation Para a gente ir Para a Cânion Ano que vem Trazer tudo que rola A levar a Júlia Eu pensei que é só praia Aliás, é frio Na época Não Verão 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 Cinco anos Tá Pelo que a gente fez Não necessariamente estudante Não Porque Na realidade Não é que a gente A gente tinha um recorte Específico Que foi enviado Para nós De Cânion Porque eles Foi uma parceria Na realidade Então a gente Tinha um perfil Algumas demandas A serem A serem Com fala Preenchidas Ali Então a gente Criou esse perfil Para que a galera fosse Então a pessoa Tinha que ter Mais de cinco anos De cinco Para mais De experiência No mercado De preferência Na área Na parte criativa E Ter nessa faixa etária De Dezoito Não Mas Vinte e cinco A trinta anos Vinte e cinco A trinta anos Se eu não me engano É que o nosso edital Era um pouco longo Não deu tempo De eu decorar Tudo Luna me perdoa Luna me perdoa Não dá Para decorar O edital Era algumas coisas Algumas idades O fato é Que precisava Dar cinco pessoas E dentro de um Exatamente A gente Nós levamos Ao todo Nós conseguimos levar Três pessoas participantes E mais uma pessoa Que foi Como a gente teve Parceiros muito incríveis Que colaboraram Acho que Cento e um Por cento Cento e dez Por cento Com a gente Eles estavam muito afim De ver a coisa acontecer A gente conseguiu levar Mais uma pessoa Então ao todo A gente conseguiu levar Quatro profissionais Isso para o PN Que a gente Não que nós Eu vou tentar Dizer de uma forma Que é muito Muito simples Sem tentar ofender Mas a gente Não é cara A gente era uma iniciativa Assim que Para muita gente Era pequena Mas para a gente Que estava ali A gente pulsava tanto A gente pulsa tanto Todo dia E é tão grande Para a gente E quando a gente Viu acontecer Se tornou enorme Que a gente Falou assim Gente Eu saí de lá Saia todo dia E dividia isso com a aluna Eu falei assim Gente Eu não sabia O quão gratificante É E eu não imaginava Que eu seria capaz De fazer uma coisa dessa Porque quando você vai A gente vê A galera embarcando No avião A galera trazendo Conteúdo A galera Tirando foto Sei lá Vendo o Spike Lee De perto Vendo Sabe Uma galera Que você fala assim Gente Eu não vou cruzar na rua Com esse pessoal Não vou tropeçar E vou bater na porta dele E até mesmo Com profissionais Subnacionais Então Ver aquela galera Trazendo trocas Trazendo coisas incríveis E servindo de conteúdo Para muito profissional Que ficou por aqui Gente Foi Assim Eu não tenho Dimensão Para dizer O quão gratificante O quão incrível Foi essa iniciativa Para a gente O Jana Você ia Não Jana Vamos falar um pouco De algumas coisas Mais ácidas agora Eu acho que A gente tem Que falar A gente tem A gente precisa Porque senão a gente tem Não é o caso Não é o caso Do trabalho Definitivamente Não é Mas eu ainda sinto Isso no mercado Apesar de ver Muitas agências Se mexendo Muitas agências Preocupadas com isso E não só Para ter uma foto Mas é justamente Para poder Trazer Profissionais pretos Profissionais LGBT PCD E tudo mais Isso que a gente Labuta diariamente Mas ainda Você que teve Essa experiência De 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 Cânia E ver Cânia pedindo Isso Lembrando que Cânia lá atrás Você fazia um filme Bonito Tem um monte de gente Vai querer me bater Agora Mas você fazia um filme Bonito Mandava para lá E aquele filme Maravilhoso Momento Tem Momento pimenta De alguns anos Para cá A coisa foi mudando Foram abertas Novas portas Novos conceitos E a necessidade Clara De 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 Trazer Pessoas De Inclusão Da diversidade Da diversidade Exatamente Como você olha O atual momento Da inclusão No Brasil Essa experiência Que a galera Trouxe de Cânia Nós estamos muito longe ainda Você está sentindo Você está sentindo Um movimento Esse mesmo Que talvez eu No meu momento Poliana Como é que você está vendo Esse movimento De trazer Especificamente O publicitário O profissional preto Para dentro das agências E das produtoras E tudo o que envolve Gente Eu acho que Eu acho não O que eu trago Como Como visão É que a gente está A passo de formiga Era muito Já era para a gente Estar num outro No outro patamar Então quando você vê ainda A galera querendo fazer Ainda através de programa de estágio Querendo fazer Como disse uma pessoa Nivelar pela base Momento tenso Eu acho muito complicado Sim Porque o ideal seria Todo mundo começar pela base Não somente O profissional preto E nem sempre a gente vê isso A gente vê uma galera Querendo mudar Eu ando muito pelo LinkedIn Acompanhando E todo dia você Você literalmente Se depara com mais uma pessoa Que foi Teve algum Lay off Alguma demissão Em massa Foi pega Por algum tipo De dispensa E Aí você entende Fala assim Gente Mas o que está acontecendo Onde que o mercado Está aí Por que determinadas Pessoas E o que O que acontece Com quem ficou Na casa Ela está tendo Que trabalhar Em dobro Ela está tendo Que trabalhar Em triplo Vocês vão lembrar Da foto Não é uma profissional Preta Mas vocês vão lembrar Da foto Que viralizou No Twitter Que era uma profissional De uma das redes Mais famosas Que estava dormindo No escritório Para poder entregar A demanda Sim O que está acontecendo O que está acontecendo Com os nossos A gente voltou Para 1960 Onde a gente tinha Que virar De sexta-feira Até segunda Para ser um profissional Dedicado à publicidade Para você ter Um nome ali E aí Trazendo um pouco Para o profissional Preto Atualmente Eu queria Ver muito mais gente Em cargos maiores De chefia Não por achar Que deve existir Mas é porque A gente tem Muita galera competente A gente vê Uma modificação Acontecendo Como você mesmo disse Mas a gente precisa Que realmente As agências E que o mercado Todo entenda Que não é Porque é legal A diversidade E que não é só Porque ela traz dinheiro É porque você tem Um profissional Que é do caramba Que faz acontecer Muito E ele está Ali no mercado Esperando uma chance E o importante É da diversidade É a cultura Que entra Dentro das empresas É ela Que faz Que as coisas Sejam Com nova Ou outra Criatividade Porque une Todos esses pensamentos Essas culturas Diferentes Então é super importante Ter não pelo dinheiro E as empresas Vêm também Como uma parte Lucrativa Da coisa Mas é daí Que surge Ainda mais Numa parte Numa área Como a publicidade Em que criatividade Histórico Cultural Faz toda a diferença Na hora de criar Qualquer coisa Mas Kel Você colocou um negócio Muito importante Agora E certeza Que a Jana Talvez Concorde com a gente A Jana vai Mas cara A gente Já Tem pesquisa Internacional Tem pesquisa Nacional Todas as empresas Que aderiram Que falaram Cara Vamos trabalhar Com diversidade E inclusão Essas empresas Começaram a ter Lucro Já não estamos Mais falando De boa vontade Não é isso As empresas Passaram a ter Lucro É negócio É bom É que ali Eu entendo Que não é uma questão De boa vontade Ninguém está aqui Para ser o exército Da salvação Não Nem tem que ser Ninguém está fazendo Pelo bem A gente entende muito Que no final do dia O que importa é o Show me the money Mas eu acho que Cada vez mais As empresas precisam Entender essa visão Eu preciso ter diversidade Porque Diversidade Não é igual Pluralidade Não Não é Eu tenho pessoas Diferentes Contudo Se elas forem As mesmas Pessoas Brancas Cis Héteras Que cursaram O mesmo tipo De faculdade Estou sendo Só pluralidade Agora Diversidade Eu consegui Reunir profissionais De praticamente Todos os quatro Cantos do Brasil Numa mesa E eles fazerem Uma puta De uma campanha Isso Isso é o meu mundo O tópico Ideal De qualquer agência De publicidade E eu acho Que existem Algumas Como você falou Que já estão Se movimentando Até numa Numa coisa Muito Muito mais rápida E tem algumas Que estão pensando Mas será Que está Acordo de manhã Ainda está espreguiçando Pensando Não galera Está Está para acontecer Eu participei De um De um curso Na Na PUC De diversidade E muitas das coisas Que a gente discutia Era realmente Os pilares Da diversidade Que a gente Vai um pouco Além da questão De gênero Vai além Da questão De raça E você vai Para os outros pilares O socioeconômico Por exemplo Eu gosto muito De trazer isso Porque se você Pega uma galera Que sai da periferia O quanto de cultura Que aquela pessoa Não tem O quanto Sei lá De vivência Ela não tem Para trazer De experiência E muito diferente Do que essa maioria Que está lá dentro Mas imagina Se você cruza As informações Se você soma Nossa, coisa linda Se você Falar assim Eu vou fazer Uma campanha Que vai conversar Com o público X e Y E aí Eu estou pensando Em fazer isso Vem uma pessoa Que vem desse público E fala Mas eu acho Que é Vamos fazer Um pouco diferente Você evitou Talvez Um Retrabalho Um retrabalho Um lapso na campanha Uma crítica Um monte de coisa Eu estou cortando Sei lá É um quadradinho Dentro do universo Mas eu acho Que trazer A galera Entender um pouco mais Dos pilares Da diversidade E entender Que elas não estão Só atreladas a isso Gênero Raça Entre outras coisas Funcionaria um pouco melhor Hoje a gente está gravando Hoje no dia 10 Eu não sei quando vai para o ar Mas ainda é essa semana Mas a última edição Do Meio Mensagem Por exemplo Trouxe uma matéria Falando justamente Sobre união De agências De profissionais Diferentes Em prol de um mesmo De um mesmo produto E é justamente Isso que você está falando Que são as Abençadas colabes Mas a gente não quer Te prender Eu tenho pergunta Me deixe perguntar Estou aqui para isso Eu sentei aqui Tremei Tremei aqui Nervoso Vamos lá A gente falou Todo esse universo De mundo ideal Ainda não estamos Muito bem Mas o publicitário Os negros É um caminho? Vocês conseguem Engajar as pessoas No mercado de trabalho Como Como que é? Como funciona o PR? O publicitário Os negros É um caminho A gente Acho que O nosso último repórter Mostrou muito O quanto a gente Evoluiu dentro disso E A ideia é que O repórter de 2023 Traga muito mais Os resultados Do que a gente fez Durante esse ano O nosso Hub De desenvolvimento De perfil E carreira É muito focado Nessa parte De inclusão De pessoas No mercado Então a gente Além de ter isso A gente traz muito Para os profissionais Então mentoria De outros profissionais Sobre Não só Para Para todos os níveis Então para a galera Que está iniciando Para a galera Que já está Dentro do mercado E para a galera Que quer alcançar A evolução Dentro do mercado Então acho que O publicitário Os negros É um caminho E qualquer iniciativa Que vise O desenvolvimento De pessoas Seja Nas suas habilidades Ele é muito válido Porque não tem como Você separar As suas habilidades Do seu pessoal Para o seu profissional Eu costumo dizer Que o que eu aprendo Na minha maternidade Com a minha filhinha Eu trago para o profissional E às vezes O que eu aprendo No meu profissional Eu levo para a minha vida pessoal Então não tem como Você separar Você não se divide O CNPJ E do CPF Não dá para separar Sempre vai ter Uma influência Então eu acho que O PN Assim como qualquer Outra iniciativa Ela precisa acontecer Ela precisa receber Atenção Das agências Quando Eu queria deixar um recado Aqui Quando vocês Quando as iniciativas Procurarem vocês Tenham atenção Leiam os e-mails Ou escutem O que essas pessoas Têm a falar Porque às vezes A iniciativa Ela está precisando De uma crença De um gás Para poder acontecer E transformar o mercado Para outras pessoas Então permitam Que essas pessoas aconteçam Que essas iniciativas cresçam Como o PN Teve voz E nós fomos ouvidos E em um mês A gente conseguiu Fazer tudo acontecer E até a gente ficou Tipo Como que A gente conseguiu Que força é essa Que a gente tem Mas a gente teve voz E foi com parceria De muita gente Porque todo mundo Deu seu tempo ali Para entender O que a gente queria fazer Para entender Como aquilo ia transformar E transformou Que bacana E quem quiser participar Como é que faz Vamos dar o serviço Bom gente No PN A gente tem um e-mail Que é Publicitariosnegros Arroba gmail.com Lá é o nosso e-mail geral Então Empresas Qualquer Que queira ser um parceiro do PN O nosso canal principal De contato É aquele Nós temos os nossos grupos Para profissionais pretos A ideia Que não é de exclusão Mas é que a gente Consiga Reunir E auxiliar Esses profissionais pretos E fomentar Esse networking Esse contato Tanto com outros profissionais Quanto com o mercado Então Nós temos os grupos Nós temos grupos No LinkedIn Nós temos grupos No Facebook E temos os grupos De WhatsApp Telegram E todas as redes Possíveis e imagináveis Chegou Está lá É isso A gente tem uma listinha De espera Porque Ultimamente A adesão Nesses últimos meses A adesão do PN Foi incrível A gente tem Uma lista de aprovação Uma listinha de espera Ainda para acontecer Mas acontece Gente Que bom Muito bom Repete o e-mail Publicitariosnegros Arroba gmail .com Eu tenho escutado Algumas coisas Muito interessantes Agora vamos falar Do lado Bacana Dessas iniciativas De como a galera Também quando quer Quando quer Eu digo Não quer ficar mais Dependente Desse rolê Ficar ali Batendo cabeça E tem E tem rolado Muitas iniciativas bacanas Eu tenho escutado O Brown O Mano Brown Falar Sobre A galera Daqui Consome Aqui Ele está se referindo A comunidade Lá na Zona Sul Ele entrevistou Taíde Recentemente Taíde Falou a mesma coisa O Ferrez É um cara Que eu acompanho Aí ele também Falou a mesma coisa A galera Consome Na perifa A galera Da perifa Consome A gente teve No festival No 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 Rio de Janeiro Primeiro Primeiro Rio to see E ouvindo ali A Regina Casé Junto com Junto com Outra galera Falando também Sobre esse consumo Da periferia Consumindo Na periferia Como é que você Está vendo Esse movimento Como é que você Está vendo E junto com isso Os profissionais Estão lá Trampando na perifa Com suas agências Na perifa Como é que você Está vendo Esse movimento Também Jana Eu acho Uma coisa incrível Se você trouxe O Mano Brown Eu queria trazer O meu contato Porque eu moro Na Vila Mariana Não é um lugar De periferia E aí eu preciso Trazer um pouco De como eu tive Esse contato Com Algumas iniciativas Da periferia Minha prima Ela sempre escutou Muito rap De todos os grupos Possíveis E eu sempre E eu sempre Prestei muita atenção Nas letras E aquilo foi me fascinando Porque eu falava Gente, os caras Têm uma visão Tão Né E aí Conforme E eu sempre gostei Muito de Racionais É o meu Grupo assim Preferido E eu acho Que eles têm Uma trajetória Incrível E aí Quando você vai E aí Nessa coisa De gostar de rap Eu fui muito Os festivais Que aconteciam Nas periferias E aí você via Que dentro dos festivais Acontecia da seguinte forma Você tinha Aquela pessoa Que vendia salgado Com a sua barraquinha A galera Que vendia O refrigerante O senhorzinho Que tinha o barzinho Ele estava ali Ou sedendo banheiro Ou ele estava fazendo lanche Então ali Você já via Uma diferença O festival Era trazido Para a periferia Para que a própria Periferia Pudesse lucrar Com aquilo Vou colocar lucrar Porque não era Uma coisa exorbitante Mas já acontecia E eu estou falando Isso vai de 98 2000 2001 E aí hoje Quando você vê a periferia Tendo voz Cara É uma coisa tão incrível Porque demorou muito Para isso acontecer Então a gente teve que levar Determinadas iniciativas Que eram mais elitizadas Para dentro da periferia Para que a periferia Pudesse ser vista Que é a questão Do comic Com que acontece Nas favelas E eu acho incrível Que você fala E aí você fala assim Gente Será que uma pessoa Que mora dentro De uma comunidade Ela não se interessa Por um universo geek No geral Ela tem o valor Para pagar Numa comic com? Não Se aquilo tiver Ao alcance dela Eu acabei Talvez eu tenha acabado De desviar ela De um outro caminho Sim Um dia eu ouvi Uma entrevista Do MV Bill Num programa Do Sérgio Grosman Da Globo Que agora Não sei se o nome É o Altas Horas Altas Horas E aí o MV Bill Ele foi questionado Sobre Sobre algumas Sobre a questão Dos jovens Um contato Com o tráfico Essas coisas E por que Que tinha essa coisa Do tráfico E não Da escola Da educação E aí o MV Bill Trouxe uma fala E isso pesa Para mim Praticamente todos os dias Ou toda vez Que eu vou me envolver Com algum trabalho Que vai envolver Outras pessoas O MV Bill Trouxe o seguinte Para uma pessoa Que mora Dentro de uma comunidade Que infelizmente Ela tem uma família Onde a mãe É a parte principal Ela vai se importar mais Aquela mãe Ela vai se importar mais Com os 100 reais Que aquela criança Consiga trazer Ou com um boletim É muito pesado Mas é uma realidade Essa entrevista Ela deve ter uns 10 anos Mas isso Isso ficou na minha mente Na época Eu estava estudando publicidade Aquilo ficou na minha mente O que eu conseguiria fazer Sei lá Para formentar Uma coisa diferente E aí Quando você vem hoje E vê a galera Preferindo Sei lá Vê uma galera Cada vez mais Ingressando na faculdade Fazendo curso Ou sei lá Comprando uma câmera Para virar fotógrafo Registrando momentos Se tornando uma pessoa criativa Dentro das várias nuances Que a criatividade permite Você fala Cara Mais um Temos mais um aqui A gente sabe Quando dentro Das periferias A gente vê Que tem uma galera Que leva iniciativa E eu não estou falando Só da questão Da publicidade Mas que leva Uma iniciativa De esporte De qualquer outra iniciativa Cara Talvez você tenha Acabado de mudar Um mundo Que você nem faz noção Música Né Kel Você lembra do prêmio Professor Nota 10 Você fazia a produção Desse prêmio E eu me lembro muito bem De um dos cases Vencedores ali Que era uma professora Que isso aconteceu No litoral norte São Paulo São Sebastião Ela incentivou Os alunos E a gente está falando Da periferia Não é A gente São Sebastião Deu uma grande lição Para o Brasil inteiro Depois daquela tragédia Das chuvas Mas isso foi muito antes E ela Das crianças Da periferia Ela incentivava A produção de audiovisual E assim Mas professora É com o celular Que você tem Com a câmera Que você tem Do jeito que você não tem Vamos emprestar Vamos fazer junto E o resultado disso De ter a iniciativa De acontecer A gente vê muito A gente deixa É O que que eu vou Falar Então desde o momento Onde eu tenho horário Ela já chegou comigo Pegou minha mão E falou Vamos te ir ali Quero ir ali Quero ir ali Ela foi desvendar A copaça todinha Verdade E aí a gente entende E aí a gente entende Que o mundo Que a gente quer deixar É um mundo Com um pouco mais De liberdade Primeiro Para que ela possa Transitar como pessoa Como mulher Principalmente Que ela tenha A voz como mulher negra Que ela nunca Seja uma pessoa Que aceite As coisas Que ela questione sempre E que ela nunca Ache ruim Quando ninguém fala Mas por quê? Porque eu quero saber Que ela tenha Esse poder Na voz dela De sempre falar Então todo dia Eu me cobro De deixar Um mundo melhor Para ela Sei lá Seja ensinando A jogar o lixo No lixo Seja falando Para ela Olha Isso não é correto Mas isso não é correto Por conta disso Disso e disso Explicando para ela E trazendo E aí eu trago isso Para outras crianças Que vivem dentro Do meu Do meu Do meu Do meu dia a dia Eu procuro trazer Isso para o meu afilhado Procuro trazer Isso para a irmã dele Então outro dia Ele me contando O que ele queria ser Ele quer ser veterinário Eu falei Mas veterinário Precisa estudar Precisa acontecer isso Isso e aquilo Então a gente Sempre endossar Uma coisa que eu trago Com o publicitário e mãe A gente hoje A publicidade Ela é rodada De criatividade Mas se a criança Ela não tiver o espaço Para ser criativa Se sujar Eu sei que dá trabalho Gente Eu não estou dizendo Eu não tenho três babás Eu não É complicado Dar trabalho Mas se a criança Não tiver um espaço Onde ela Se ela não riscar Uma parede Eu sei gente Eu não estou falando besteira É péssimo Se ela não riscar Uma parede Se ela não brinca Se sujar com guagem Só que ela Não vai ser um adulto criativo Isso é comprovado É verdade E eu não estou aqui Para cagar regra Sobre como criar filhos Eu só estou dizendo Que a gente precisa Cada vez mais refletir Sobre o mundo Que a gente vai deixar Para quem está vindo lá atrás Quando eu participei Do evento Enegrecendo a propaganda A melhor mensagem A melhor coisa Que eu pude receber No final do evento Foi Cara Como eu aprendi Com as suas falas Como foi incrível E eu falei Yes Yes Meia missão cumprida Ainda tem um pouquinho Mas poxa Eu estou no caminho certo Eu queria aproveitar O momento Que ela está falando Um pouco da vida dela E brincar Com uma parte Primeiro Uma coisa que eu tenho Muita vontade de falar Alô amigos Eu estou aqui Com a Jana Martins E agora eu quero saber Parafraseando o Marcos Praga Exato Uma homenagem A Marcos Praga Alô amigos Quem é Jana Martins Ela é mãe Ela é mulher Ela é Enquanto um pouquinho Resumido Lógico Mais esse legado Mais a mãe A pessoa Jana Que ela é Comunicativa Divertida Adora crianças E aí Gente eu queria deixar Um recadinho aqui Que a Jana Martins Ela ainda está se descobrindo E está tudo bem Se descobrir Aos 35 Aos 40 Aos 60 Está tudo Todo dia Só que eu acho Que tem um tabu Muito grande Do Só não é bom Se descobrir no frio Desculpa Essa piada Não podia passar Nossa Eu vou deixar Eu vou deixar passar Essa Então com 53 Você começa a fazer isso Vou te avisando É isso Eu acho que eu fiz isso nos 20 É isso Infelizmente Brota da gente A piada É isso Mais forte E aí eu passei Por um processo recente De autodescobrimento Porque eu sempre Eu nunca gostei De ser incerta Eu sempre gostei De ter muita certeza Só que aos 35 Eu fui pegar Eu sou leonina Ah amor Então tá bom Porque a Libriana aqui sofre Aí eu falei Mas eu tenho certeza E um dia eu acordei Parecia muito coisa de filme Eu acordei O que eu quero fazer Com 50 anos E essa pergunta Rodilhou a minha cabeça Durante uns 5 dias E aí eu passei Por um processo De mentoria Todo E eu fui descobrir Quem era a Janaína profissional Só que a Janaína profissional Não é nada Sem a Janaína pessoal O CNPJ Não é nada Sem o CPF Então eu me redescobri Então hoje Eu consigo dizer Que a Janaína É Uma mãe Em fase de construção Eu ainda tenho muito Para aprender Sobre maternidade Sobre criar um ser humaninho Sobre estruturar Ela é esposa Então eu tenho muito Ainda que aprender Sobre o que é Ser uma companheira Lado a lado O tipo de relacionamento Que eu queria ter hoje É o relacionamento Que eu tenho A gente divide muito A gente troca E isso é muito legal A Janaína é a Janaína filha Que procura ser dedicada Que a Janaína é a Janaína Que sempre faz uma piada Em hora errada Eu infelizmente Tenho esse processo Principalmente quando Eu estou nervosa Eu sempre faço uma piada É péssimo isso Mas eu faço Eu sempre procuro Ler as pessoas Para saber como Eu vou me comunicar Com elas Então eu gosto Eu tive que destravar Essa questão da comunicação Porque pode não aparecer Mas eu fui uma pessoa tímida E em determinadas situações Eu tive que destravar isso Então hoje Eu consigo me comunicar Bem com todo mundo Só que eu consigo ler A pessoa para saber Eu vou chegar A fazer uma piada Oi, tudo bem? Como é que você está? Ou eu vou chegar Numa coisa Oi, tudo bem? Como é que você está? E tal A Janaína é uma pessoa Que fala alto A Janaína é uma pessoa Que gosta de estar com a família Eu adoro uma festa De fundo de quintal Gente Muito boa Muito boa Eu amo isso E a Janaína A Janaína é aquela profissional Eu falei A gente teve um encontro Linda Moreira Linda Moreira A gente teve um encontro Ano passado Eu falei Linda, eu estou me redescobrindo Ela falou Mas eu sempre soube Eu falei Seu timing está um pouco errado Porque já fazem aí pelo menos uns 10 anos Que a gente se conhece Ela falou Não, Jana, não está O timing de cada um É o timing de cada um Então eu queria muito passar isso Eu vim muito com essa missão De passar para a galera Que está se redescobrindo Que talvez esteja modificando a sua carreira Em algum momento Que está tudo bem se redescobrir Em inúmeros setores da vida Que está tudo bem se redescobrir Indiferente da idade Que talvez o que a gente queria Quando criança Não vai ser o que a gente quer com 18 18 não é com 25 Com 25 não é com 30 E por aí vai E que está tudo ok Desde que você acredite Que é por você E que você tenha a força motora De ir e fazer acontecer Não adianta ficar mudando Só por mudar Escolha um foco Mude Mas escolha um foco E vá em frente Acredite em você Porque a gente sabe Que apesar de muita mão amiga Não é todo mundo Que vai te dar E falar assim Olha, vai em frente Vai ter uma galera Que vai remar sempre contra Então vou deixar aqui O meu recadinho Passa o mundo Passa o mundo Tratem bem os animais Se redescubram sempre que puderem E é isso aí Que beleza Você tem saideira não? Fechou? Nossa, vou fechar Com a fala dela mesmo Não dá, é isso Nossa Vale muito ouvir suas palavras Se mexer muito com a gente Eu assisto um monte de coisa na TV Raquel Eu assisto as coisas mais variadas Desde o programa de caça-fantasma Até As séries Cabeçudas Mas tem uma série Que eu estou assistindo recentemente Chama Hunters Ela está na Amazon E recentemente E recentemente Eu Num dos diálogos Uma moça preta Uma personagem preta Por alguma razão A filha Ouve que ela Vai mudar o mundo E a filha Fala Mãe Você vai mudar o mundo Então você é uma Uma super heroína Uma heroína Ela falou assim Filha A mamãe Isso acontece nos anos 70 Final dos anos 70 1970 E ela diz Filha A mãe É uma mulher Preta Solteira Morando nos Estados Unidos Portanto eu sou uma super heroína Então é isso É isso aí gente Não tem como Eu trago muito esse recorte Porque eu venho de uma família Onde as filhas São majoritariamente mulheres Então eu tenho Mais três primas Que são primas Próximas Tenho uma irmã E meu ciclo Foi de mulheres E aí a gente entende Com o passar do tempo O quanto a força da mulher É muito foda Não sei se pode falar isso aqui Mas é Pode Não Pode porque é O quanto a força da mulher É muito foda E aí a gente E eu coloco um adendo a mais O quanto a mulher preta É muito foda Porque assim Querendo ou não A gente sabe dessa Diferenciação E quando você Vê uma mãe preta Que chega do seu trabalho E ela tem tempo Pra Trocar com seu filho E pergunta Eu lembro da minha mãe Minha mãe trabalhava por dia E ela chegava Extremamente cansada Porque não é um trabalho fácil E ela chegava E sempre Ela não faltou um dia Me perguntar Da minha vida toda Até depois que eu casei Ela Como que você tá Na época de escola Tem lição pra fazer E naquela De fazer lição A gente sempre trocou Todas as experiências do mundo Então quando você vê Uma mãe Extremamente cansada Que ela consegue conversar Com seu filho Que ela consegue se dedicar Pra alguém além dela Ela 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 amarrou a sua capa E falou Tô salvando um mundo Que é um mundo imenso Jana Martins Publicitários negros Publicitários negros Arroba gmail Ponto com Ponto com Marquei aqui E Obrigado Eu queria antes de encerrar Falar uma coisa Lógico A compasso E a publicitários negros Tchararam Tem uma novidade Alexandre Lupe Com Conte-nos Em breve O podcast da PN Vem aí Ah Ah Tcharam Em parceria com o compasso Com muito Muito orgulho E muito feliz De poder participar Com vocês Nesse projeto E aqui E da galera do PN Eu queria muito agradecer A compasso Primeiro por recepcionar A gente tão bem Por fazer parte Dessa iniciativa Que era um sonho Do PN Ela ficou guardadinha Na nossa gaveta Em 2023 A gente viu Que era uma coisa Que podia acontecer E aí poder contar Com a compasso Poder contar com vocês E toda a recepção E o acolhimento Que a gente teve Foi incrível Eu lembrei de um apoio Super importante Que vocês estão dando Tanto Jana Jana CPF Quanto Publicitários negros Que é pra uma pesquisa Da APP Junto com a Cantar e Bop Mídia Que chama Diversidade e Inclusão Eu esqueci o subtítulo lá Mas Foi na letrinha Essa pesquisa Está chegando aí Então você de agência Você de produtora Por favor Coloque essa pesquisa Aí Distribui essa pesquisa Internamente Porque a ideia Dessa pesquisa É conhecer É mapear mesmo Toda a galera Que está trabalhando E o quanto De diversidade real Existe dentro aí Isso vai servir Pra você Isso vai servir Pro mercado Isso vai ajudar A gente a ter Uma grande leitura A Cantar e Bop Mídia Tem feito Pesquisas nesse sentido Junto com o SEMP Junto com outras entidades E também Toparam Comprar da APP Essa ideia De ter Essa pesquisa E a Jana É uma das Inclusive você vai ver Um vídeo dela rodando Por aí em breve Então Obrigado Jana Por essa Por essa força Foi incrível Gente E participem Da pesquisa É muito importante A gente conseguir Mapear A gente trouxe Diversidade Pra esse papo Mas a gente realmente Quer saber O quanto ela está Pulsando dentro do mercado E sem a participação De vocês A gente não consegue Trazer essa veracidade Então Participe Como chama a Janinha A Janinha A Aisha Mamãe ama você Mãe da Aisha Jana Martins Diretora de operação Ações Publicitários Negros Raquel Zorzi Que manda Soltar e prender Lá na Compasco Obrigado Jana Por nos receber Obrigada Foi incrível Obrigado por participar Aqui desse Colab Innovation Especial Festival Elan E junto com Papo de Amigos E é isso aí Ó Hoje tem um monte De palestra Pra rolar Aqui Fica a vontade O auditório é teu Tá bom? Super obrigada Obrigado você Que ficou com a gente Até agora Nós estamos onde Aqui Eu estou naquela Vamos deixar Vamos deixar o meu Só dois Ó Na geral Nós três Tchau Compasso Compasso Colab Innovation Festival Elan Tchau 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 Tchau